Sabe Deus que eu quis contigo ser feliz Viver ao sol do teu olhar mais terno Morto o teu desejo, vivo o meu desejo Primavera em flor ao sol de inverno Sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste a dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter como eu Eu em troca de nada, tenho tudo na vida Panteia vencida, rasgada no chão Sou a data esquecida, a coisa perdida Que vai ao leilão Oh, sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi, quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Vivo de saudades, amor A vida perdeu o amor Como o sol de inverno Não tenho calor Como o sol de inverno Não tenho calor Não tenho calor 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 Salmo Ralph Começamos por ti Olá Nuno Olá João Olá Que tal se quando acabar o The Voice Portugal Vocês fazerem uma banda, formarem uma banda? Ia ser muito fixe Quando um concorrente fez muito bem nas provas cegas Eu fico sempre à espera de ter um passo para frente nas batalhas E estava à espera que o Nuno fizesse mais Já surpreendeste E eu fico sempre à espera que me voltes a surpreender E neste caso, eu acho que fiquei mais surpreendido com o João Obrigado Talvez o João esteja em vantagem Porque conseguiu ter a oportunidade de mostrar mais emoção Contudo, vocês dois estão de parabéns, está bom? Rui, o que achaste da prestação desta dupla da Marisa? Pai, eu acho fantástico E acho que é mais um prego no meu caixão, digamos assim Já tenho pouco a fazer nesta vida Porque está entregue a uma geração fantástica de cantores A sério, francamente A mim continuava o Nuno, desculpe, mas continuava o João Miguel Eu não virei em nenhum dos dois nas provas cegas Estou arrependido porque os dois estiveram muito bem top Muito bom mesmo Gostei muito da garra do Nuno a cantar Sentiu-se que vocês tinham uma boa química em palco E isso é muito bom quando acontece Se eu tivesse que ficar com alguém e peço desculpa Nuno Eu ficava com o João porque... Eu vou explicar porquê Eu já nas provas cegas achei que tu cantavas com muita alma E hoje foi a prova disto Tu sacaste uns falsetes Que para mim é pá Muito bom Já ouvimos o Anselmo, o Rui e o Miquel Mas quem decide é a vossa mentora Marisa Lis Eu escolhi este tema para eles Tinha idealizado que nunca seria como o original E trabalhámos isso E vocês surpreenderam-me tanto E trabalharam-me tanto para nós criarmos algo de novo Nós criámos juntos um novo sol de inverno E eu espero sinceramente pela relação especial que eu tenho com a Dona Simone de Oliveira Que ela esteja orgulhosa daquilo que nós fizemos em conjunto Eu gostava de dizer que independentemente da minha decisão O João e o Nuno são das pessoas mais incríveis que eu conheci neste programa Eu tomo muito em consideração a opinião dos meus colegas, como é óbvio Mas eu escolhi o Nuno Mas eu escolhi o Nuno Mas eu escolhi o Nuno E você sabe que nãobande-nos Tem-se que vai virar aí Desculpa Bora lá Desculpa Eu sei que tu não vas parar, Eu sei disso É fantástico, mesmo. O João respira fundo. Neste momento, Miquel, Anselmo e Rui. O João é aqui um possível reforço para a vossa equipa. O nosso envolvimento neste processo é tão forte como o vosso. Tenho a certeza, como a Marisa, que tu vais longe e todos parabéns. E perdoam-me por mim. Chega uma altura em que nós, com a equipa que nós temos, temos que ter alguma estratégia para chegar até ao final deste programa e construir as nossas equipas. E é por isso que eu não vou carregar. Agora digo-te uma coisa, tu não desistas, por favor, porque tu tens futuro mesmo. Na verdade só vai ficar um. E no caminho vai ficar muito bom talento. Não levas o voto da Marisa, mas levas os três votos e os aplausos aqui do público. Não desistas, está bom? Muito obrigado. À minha frente, não vejo apenas a cantora dos Amor Eletro, vejo-me a mentora orgulhosa do que tu fizeste. Acho que tens aqui um público rendido ao teu talento em casa também. Peço uma grande salva de palmas para o João Alves! A gente disse, parabéns. Parabéns pelo que tu fizeste. Eu vou voltar para o seu trabalho. Eu vou voltar para o seu trabalho. Eu vou voltar para o seu trabalho.